Vamos garantir o acesso da população de baixa renda à nossa cidade. Mais casas no centro, mais estrutura na periferia. Já pensou? Vocês sabiam que a Prefeitura possui 1.486 imóveis sem uso? Mais de 500 deles são imóveis residenciais. Por que não destiná-los para habitação de interesse social? As pessoas podem voltar a participar das decisões do governo sobre essas questões. Nós vamos garantir o funcionamento dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano e Habitação, além de retomar consultas do orçamento participativo. É o povo que tem que decidir onde o seu dinheiro vai ser empregado. É mais do que justo, não é? Também vamos criar um Fundo de Desenvolvimento Urbano e de Habitação, para garantia de verbas e implementação de uma política de regularização fundiária com urbanização. Acredite, tem como fazer! Fundo de Desenvolvimento Urbano,